No último programa, você conferiu uma maquiagem para arrasar na noite de Natal. Hoje, você fica por dentro de dicas de uma maquiagem para ser usada no Réveillon. Aqui ao meu lado, a maquiadora conhecida como Carol Makeup. Bom, aquele passo a passo, o primeiro é básico, né? Isso, a gente começa sempre preparando a pele, usando a base, o corretivo e o pó. Pode fazer um contorno com pó bronzeador, um blush e um iluminador. Já ajeitamos a sobrancelha e agora a gente vai para o principal, que é a maquiagem do olho, que eu acho que é o grande tchan, né? Para ir para a noite de ano novo. E Réveillon pode ousar, né? Réveillon pode ousar bastante, pode tudo, pode brilho, pode claro. Então, a gente vai fazer um olho bem bonito e bem facinho para você que está em casa também. Tá, jóia. Vamos lá, então, o nosso primeiro passo. Certo. Então, a gente vai começar, eu vou começar aplicando de início, como a gente fala em Réveillon, a gente fala em cores mais claras, um olho mais iluminado. Eu vou começar aplicando uma sombra clara. Depois, a gente vai pegar um tom mais escuro. Você pode puxar assim. Eu vou puxar para esse tom mais acinzentado, mas pode ser também um tom de marrom, se você gostar. E eu vou marcar, Rafinha, o que a gente chama de côncavo do olho. O côncavo nada mais é do que esse buraquinho que a gente tem aqui. Depois que a gente fez isso aqui, a gente vai colocar agora o glitter, que eu acho que é o ponto alto dessa maquiagem. E no Réveillon a gente pode colocar bastante brilho, principalmente na maquiagem. Então, eu vou trabalhar com dois tons. Eu vou fazer uma mistura, Rafa, do prata com o dourado. Você pode optar por um dos dois. Eu vou fazer a mistura, que eu acho que fica muito chique misturar o prata com o dourado. É porque muita gente tem esse medo de misturar o prata com o dourado, né? Isso. Teve uma época que isso era proibido, né? Ou era tudo dourado ou era tudo prata. Mas eu acho que uma grande tendência, fortíssima, é a mistura. Mas se você não gostar da mistura, quiser usar só um dos dois tons, não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer a mistura aqui no próprio pincel, ó. Eu vou pegar... Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Um pouquinho de cada. Já faço a misturinha. E vou aplicando com o Batchez. A Rafa já sabe, ó. Então, eu coloco por Vex, seguro por 10 segundos. E aí, a gente faz a aplicação do rímel ou da máscara. Tanto faz. E agora a gente fecha a nossa maquiagem com o batom neon, que é uma super tendência, né, Carol? Isso. O batom neon, que são esses tons principalmente de laranja e o rosa neon, tanto o batom como o gloss, é uma tendência fortíssima agora aí pro nosso verão. Carol, muito obrigada pelas dicas valiosíssimas. Eu espero que vocês arrasem com essa maquiagem incrível e uma ótima virada do ano pra vocês. Com o tema SBT de ponta a ponta, alegria que contagia, o SBT Brasília comemorou o sucesso do ano de 2013 em grande estilo, com festa de confraternização no Unique Palace. A família SBT Brasília, que conta com mais de 150 funcionários, marcou presença no animado evento. Vamos ver o que rolou por lá? Olha só. Com o tema de ponta a ponta, a festa de confraternização do SBT abrange várias regiões do país. Como é que foi feita essa decoração? Como é que foi pensada essa festa aqui hoje? Esse ano veio com essa pegada regional, a gente quis misturar aqui na decoração um pouquinho de Brasília, um pouquinho do Rio de Janeiro, tem uma tapioquinha ali, tem um açaí pra lembrar ali do pessoal do Pará, enfim, esse ano tá uma pegada bem bacana a festa. SBT Brasília encerra o ano com muita alegria, pois tem muito a comemorar, não é mesmo? Isso mesmo, Rafa. Fechamos 2013 na vice-de-liderança, uma programação consolidada, com grandes programas. A dupla Juan Marcos e Vinícius, vencedora do concurso Talento Sertanejo, é uma das atrações da festa de confraternização do SBT. Bom, como é que foi depois do concurso Talento Sertanejo? Muitos shows, muitos contatos, muita repercussão? A gente conseguiu bons contatos, tivemos uma repercussão muito boa, a música teve uma repercussão muito boa, graças a Deus. Qual que é o balanço do ano, o balanço de 2013 pra dupla Juan Marcos e Vinícius? Esse ano de 2013 foi super produtivo pra gente, a gente teve esse sucesso de ter ganhado o Talento Sertanejo, graças ao pessoal do SBT e pro ano de 2014 a gente vem com várias novidades. E todo dia penso em você... Eu tô voltando ao SBT Brasília, depois de dois anos no SBT de Belém, e voltar nesse momento, esse momento maravilhoso, com a nossa fixação na vice-de-liderança, então a gente tem que comemorar. SBT de ponta a ponta, abrangendo várias regiões do país, aqui em sua festa de confraternização. Isso marca um regionalismo da emissora, né? A festa temática desse ano, ela fala exatamente isso, da valorização das cinco regiões do Brasil. Então o SBT sabe valorizar muito bem as diferenças regionais, os sotaques, as características de cada um desses estados e das regiões. SBT de ponta a ponta, a alegria que contagia! Fique por dentro de toda a programação do SBT Brasília pelo site www.sbtbrasilia.com.br. Feito pra você! No último programa, você conferiu a primeira parte da nossa matéria na festa de confraternização do Banco de Brasília, na Arena Iguatemi. A segunda parte da matéria nesse grande evento que contou com o show do Leonardo e a presença de aproximadamente 4.500 pessoas, entre empregados do BRB e acompanhantes, você confere agora no quadro Momento da Economia. Tem muita coisa pra gente comemorar. Eu tenho certeza que Brasília está no caminho certo e o BRB também está no caminho certo. Um ano novo cheio de prosperidade, de paz, de muita energia e muita determinação pra que a gente possa continuar nessa nossa caminhada. E vou aqui lembrar o apóstolo Paulo. Vamos em 2014, a cada dia, de agora pra frente, continuar combatendo o bom combate, vencendo as nossas corridas, mas sem perder a fé. Esse ano o BRB vai apresentar resultados bons, resultados consistentes. Esperamos que isso sirva de novas comemorações para este ano e para os próximos anos que vão vir. Esperamos que o ano de 2014 torne-se idêntico ao ano de 2003 ou melhor ainda. Isso é bom porque motiva muitas pessoas, motiva bastante os servidores do banco. Saber que o BRB é uma empresa familiar, é uma empresa que gosta muito dos servidores. Pra nós é um momento de satisfação estar todos reunidos nesse evento aqui. Um dos motivos para comemorar também é o aumento da carteira de crédito do BRB, celebrando essa questão também aqui hoje, né? Sim, pra gente é um prazer muito grande, né? O BRB tem crescido bastante, principalmente nos últimos três anos. Então, celebrar isso junto com os colaboradores, pra gente é um prazer. Sérgio, a gente vem acompanhando vários pontos positivos em relação ao balanço de 2013 do BRB. Um dos destaques foi o atendimento também? Sim, eu acho que foi um ano muito bom para a rede de agências do BRB. Porque os gerentes mostraram uma peculiaridade, uma particularidade muito importante que é o atendimento humano. Houve uma pesquisa recente que ressaltou esse ponto. Os clientes acharam que os gerentes do BRB estão atendendo bem, estão tratando os clientes bem. E o atendimento pessoal vem sendo ratificado como uma marca firme do BRB, é um ponto muito importante. A rede do BRB cresceu, produziu mais. Nós estamos fechando de novo um ano que o crescimento do BRB está acima do mercado, em crédito, em captação, em todos os negócios em geral. E, muito importante, crescemos a rede de agências, crescemos a rede de correspondentes bancários também. O ano foi muito bom, foi excelente, foi produtivo. Nós conseguimos implantar todos os projetos que a gente tinha imaginado, conseguimos crescer, crescer acima de mercado. E nada melhor do que celebrar agora com as pessoas que fizeram com que esse resultado fosse tão bom. E no último programa do ano, você assiste a última exibição do Uniceub 45 anos de grandes histórias. Durante o ano de 2013, você conferiu em nosso quadro especial, em homenagem ao aniversário de 45 anos da instituição, histórias incríveis de profissionais de sucesso que se formaram no Uniceub. Foi realmente um período extraordinário, sabe? Eu guardo assim, com muita lembrança, com uma recordação maravilhosa. Nós conseguimos nos firmar profissionalmente e ter um conceito, ter um nome na cidade. Me ajudou demais na minha carreira, que hoje eu dependia de um ensino qualificado e profissional que na cidade não existia. E o Ceub me proporcionou isso. Foi uma época muito rica em aprendizado, seja pelos conhecimentos adquiridos, seja pela convivência com novas experiências e culminando com uma formatura num centro de ensino, que hoje é referência nacional. Além de ser um dos melhores centros universitários do país, é estritamente influência do meu pai. Queria descobrir um pouco mais sobre o meu pai, sobre justamente essa fase que ele estudou, que ele cursou aqui. Então isso me influenciou bastante. Acho que o Uniceub sim está qualificado entre as melhores faculdades do Brasil. Para mim foi uma grande experiência, porque eu tive essa transformação lá. Então eu estava buscando um outro curso, me encontrei na nutrição justamente porque eu estava no Uniceub. Foi natural escolher seguir a carreira de comunicação e o curso do Ceub na época me pareceu o que me daria a melhor formação. Foi uma das melhores experiências da minha vida estudar num centro universitário como Uniceub. Aprendi muita coisa e a lição mais importante que eu tive foi com o fundador, que é o reitor João Herculino, que ele sempre me disse assim, minha filha, sonhe e sonhe com vontade, porque esse sonho se torna realidade quando parte de você. Uniceub, educação transformadora. O GDF vem enfrentando o problema das drogas em toda a sua complexidade. E o crack figura hoje como uma das drogas mais destrutivas à disposição das pessoas. A implantação das unidades de acolhimento faz parte das ações propostas pelo Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. Ela é essencialmente um instrumento a mais para a gente estar trabalhando o processo de retorno à sociedade de uma pessoa que sofre pela dependência de álcool ou outras drogas. A ideia é que seja um espaço mais acolhedor e mais próximo de uma residência de fato. Aqui no DF, a ênfase na prevenção representou uma inovação no combate ao crack. Nós percebemos que são nas escolas lugares primordiais para as crianças aprenderem, os jovens aprenderem sobre os malefícios das drogas. Acabarmos um pouco com a glamorização das drogas que existem. É importante que o governo esteja fazendo esse trabalho para levarmos esse esclarecimento. Junto com a Secretaria de Justiça, é um esclarecimento sobre todos os tipos de drogas e o efeito no organismo. Além desse trabalho de prevenção, nós também ofereceremos para os familiares cursos para as pessoas se prepararem para lidar com essa questão da droga na família. Governo do Distrito Federal E o Insight de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que acompanha o programa. Esse ano de 2013 foi muito especial para a gente. Então uma ótima virada de ano para você. Muita saúde e paz. E eu te espero em 2014. Um super beijo e até lá. Tchau!